Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma capinha para banqueta. Então, aqui, ó, eu já terminei, fiz todo no ponto bolha, tá? E três carreiras de pontos altos. Coloquei um cordãozinho passando a cada dois pontinhos, tá? Que esse cordãozinho mais é para ajustar se precisar. Mas eu fiz bem justinha no assento, que nem precisa ajustar. Aqui, ó, eu não tenho mais esse barbante, ele não sobrou, porque já era sobra de um outro trabalho. Então, eu não lembro a cor. Mas ele é esse mesmo aqui, ó, Barroco Decore, da Círculo Multicolor Premium. Ele tem o tex 885, 200 gramas, 226 metros. É assim, ó, esse aqui é um amarelo mais claro, assim, ó. E esse aqui é um amarelo que tem marrom junto, tá? Se vocês forem comprar do mesmo. Eu não tenho mais o rótulo dele, tá? Mas ficou bem legal, ficou assim, ó, a capinha. É só uma ideia pra vocês. Assim como eu mostrei pra vocês que o banquinho também, o banquinho foi reciclado. Então, por isso que eu fiz a capinha pra deixar ele mais bonitinho. Também vamos precisar de uma agulha. Se for esse tex 885, vocês podem usar agulha número 3 a 4. Essa aqui é o número 4 que eu utilizei. E uma tesoura pra cortar o fio. Somente isso que nós vamos precisar. Aqui foi feito com uma sobra. Então, eu tinha um meio novelo, mais ou menos, tá? Deu certinho, sobrou uma coisinha de nada de fio. Um pouquinho de nada. Então, vamos aprender? Então, como eu não parafusei o assento ainda, e ainda vou dar uma... mais uma camada de tinta aqui. Eu só peguei ele aqui pra tirar a medida pra fazer a capinha. Então, eu vou começar aqui no centro, e vou usar o assento pra ir medindo até o tamanho que eu preciso da minha capa. Eu vou fazer aqui... Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar aqui... Ficando desta forma. Agora, aqui, vou subir três correntinhas. Vou laçar aqui dentro, e vou tirar só uma vez da agulha. Tiro uma vez. Uma vez. Quatro pontos com as três correntinhas. Agora, tiro todos juntos da agulha, e faço mais duas correntinhas. Vou novamente aqui dentro, faço uma vez, deixo na agulha. Um ponto alto, tirando só uma vez. Tiro uma vez. Três. Quatro. Agora, tiro todos, e faço duas correntinhas. Correntinhas. Laço a agulha. Novamente. Tiro uma vez o ponto alto. Faço o segundo. Quatro pontos altos, tirando só uma vez da agulha, e vai ficando as argolinhas todas na agulha. Agora, eu vou tirar todos, e faço duas correntinhas. Então, aqui, eu fiz um, dois, três grupinhos. Então, agora, eu laço a agulha, duas correntinhas, né? E vou fazer mais um. Ó, tiro uma vez da agulha. Duas. Três. E agora, tiro todos, duas correntinhas. Então, eu fiz um, dois, três, quatro. Vou fazer seis grupinhos desses. Tá? Tá? Fiz duas correntinhas. Agora, aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui, ficou desta forma. Agora, eu vou caminhar até o próximo ponto aqui, com ponto baixíssimo. Aqui, vou fazer novamente o início. Vou fazer duas correntinhas ou três. Se você tem o ponto bem flushinho, faça só duas no início. Se for mais apertadinho, faça três. Laço a agulha. E agora, vamos tirar uma vez da agulha. Laçamos novamente. Vamos tirar uma vez da agulha. E laçamos novamente. Aqui, nós vamos fazer desta forma três vezes esse ponto. Porque nós temos as correntinhas iniciais que valem como um ponto. Então, vai ficar quatro pontos. Tá? Laço a agulha novamente. Vou no mesmo espaço. E faço agora quatro vezes o ponto alto, tirando só uma vez da agulha. E ficando com a argolinha na agulha. Desta forma. Tá? Assim, ó. Vamos ficar com quatro argolinhas na agulha, que é dos pontos altos. E uma argolinha aqui das duas correntinhas. Então, no total, cinco argolinhas. Agora, tiramos todas juntas e vamos fazer duas correntinhas. Vou no próximo espaço e faço dois pontos. Esse ponto é chamado de ponto bolha, tá? Esses pontos eu conheço por ponto bolha. Então, ele não é o pipoca e nem o puff. Pipoca é diferente, o puff também. Então, agora, eu vou seguindo, tá? Vou seguindo aqui, fazendo toda essa carreira. Dois pontos bolha dentro de cada espaço. Cada ponto bolha é quatro pontos altos, tirando uma vez da agulha. Ficando dois assim, ó, em cada espacinho. Tá? Eu vou fazer o restante da carreira e já voltamos. Então, encerrei essa carreira aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Então, agora, eu vou caminhar até o próximo novamente. O próximo espaço, né? Aqui tem, cada espacinho foi feito dois pontos. Então, agora, nós vamos fazer assim. Vou subir com três correntinhas, vou laçar a agulha. Vou fazer novamente mais um ponto bolha. Tiro todos da agulha e faço duas correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto. Tirando quatro vezes da agulha, mas sempre deixando uma argolinha. Tá? Deu quatro pontos altos. Agora, eu fecho um e faço duas correntinhas. Tá? Então, aqui eu fiz dois pontos juntos no mesmo espaço. Nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto bolha. E faço duas correntinhas. Já fecho com duas correntinhas. Laço a agulha aqui dentro desse próximo espaço. Eu vou fazer... Mais dois juntos dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas. E vou aqui no mesmo espaço. E faço... Fiz um, né? Agora, o segundo. Terceiro. Quarto ponto alto. Tirando uma vez da agulha. Agora, tiro todos juntos e já faço duas correntinhas. Aqui no próximo, vai ser somente um ponto. Um ponto bolha, tá? Sempre quatro pontos altos, tirando, deixando na agulha uma argolinha. Assim. Tiro todos da agulha e já faço duas correntinhas. Tá? Então, aqui nessa carreira, é dois juntos. No próximo espaço, é dois pontos bolha sozinha. No próximo, é dois juntos. Depois, e assim, vai até terminar essa carreira. Chegando aqui no final, faço duas correntinhas. E vou aqui, uma, duas, três, na terceira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. Está ficando desta forma. Agora, na próxima, vou caminhar até aqui, como sempre. Aqui, vou fazer dois pontos juntos. Quero dizer, dois grupinhos, tá? De ponto bolha. Que é quatro pontos em cada um. Então, aqui, vou repetir duas vezes esse ponto. Aqui, uma vez. Aqui, uma vez. E aqui, duas vezes. Então, vai ser assim, ó. Duas vezes aqui. E mais duas sozinhas. Depois, duas vezes. Mais duas sozinhas. Nessa carreira, vai ser assim. Vou subir aqui com três correntinhas. E vou fazer mais um ponto bolha. Que é da mesma forma. Sempre fazendo ponto alto, tirando uma vez da agulha. Até ficar cinco argolinhas na agulha. Daí, tiramos todos juntos. E vamos fazer duas correntinhas. E voltamos aqui no mesmo espaço. Novamente. Mais um ponto aqui. Ponto bolha. Ponto bolha. É o grupinho de quatro pontos tirados. Todos numa versão. Tá? Agora, aqui, duas correntinhas. E aqui, vou fazer um ponto aqui dentro desse espaço. Um ponto bolha. Faço os quatro pontos altos, tirando uma vez da agulha. Ficando desta forma. E aqui, eu tiro todos juntos. Faço duas correntinhas. Vou no próximo espaço. E faço mais um ponto bolha. Agora, eu tiro todos juntos. Duas correntinhas. Então, eu fiz dois aqui juntos. Um sozinho, mais um sozinho. Agora, aqui, vai ser dois. Então, agora, até o final da carreira, é desta forma. É dois juntos e dois sozinhos. Aqui, dois juntos. E agora, dois, duas correntinhas. E vamos aqui. E vamos fazendo desta forma em toda a volta. Vou fazer toda a circular aqui. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fechar novamente com pontos baixíssimo na terceira correntinha. Então, vocês viram, né? Que é dois juntos, dois sozinhos. Dois juntos, dois sozinhos. Então, agora, é a mesma coisa. Só vai ser assim, ó. Dois juntos aqui. Um, dois, três sozinhos. Dois juntos. Um, dois, três sozinhos. Dois juntos. Um, dois, três sozinhos. E assim por diante, até terminar a carreira. E assim, nós vamos fazendo, sempre aumentando, tá? Aqui, dois juntos. Agora, aqui, nós vamos fazer três pontos bolhas sozinhas. Depois, dois juntos. Na próxima carreira, é quatro pontos bolhas sozinhas. Depois, na outra, é cinco pontos bolhas sozinhas. E assim, nós vamos aumentando a quantidade de pontos. Agora, eu vou continuar fazendo até o tamanho do meu banquinho. Do assento do meu banquinho. Então, aqui, eu tenho dois pontos bolhas juntos. E aqui, eu tenho dois separados. Então, agora, nessa carreira, eu vou fazer dois juntos. E um, dois, três separados. Depois, dois juntos, três separados. Na próxima carreira, vou fazer dois juntos, quatro separados. Na carreira seguinte, dois juntos, cinco separados. Até, e vou aumentando essa quantidade, até chegar o tamanho que eu preciso, tá? Então, eu vou continuar fazendo, que agora é só repetição. E já volto com a parte de cima prontinho. Aqui, já deu certinho aqui o tamanho que eu preciso, tá? Aqui em cima do assento da banqueta. Ou do banquinho. Então, agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Fazendo desta forma. Aqui, onde tem quatro pontos altos, eu vou pegar bem no meia, onde eu junto todos eles. Vou fazer três correntinhas. Aqui, onde tem duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, onde tem os quatro pontos altos juntos, eu vou fazer um ponto alto. Aonde a gente fecha os pontos, a gente pega bem aqui no meio. Aqui, nessas duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui, um ponto alto. Onde tem quatro pontos, é só um ponto alto. Onde tem duas correntinhas, é dois pontos altos. Então, eu vou fazendo agora toda essa volta, que vai ser a parte que vai fechar nosso banquinho. Não vai ter aumentos mais, tá? Agora, eu vou fazer umas carreiras até fechar a volta do meu banquinho. Porque esse assento, ele é mais grossinho. Mas, daí, você faça como for o seu, tá? Talvez tenha assentos que só vai uma carreira de pontos altos, outros vai duas. Eu acho que nesse meu aqui vai duas ou três. Agora, eu vou fazendo toda essa volta. Aqui, ó, uma carreira de pontos altos. Tá? Já tá descendo aqui. Eu acho que vai mais umas duas carreiras. Então, agora, somente pontos altos na volta, tá? Então, agora, eu vou fazer mais uma ou duas até fechar todo o tampão do banquinho. Então, aqui já está pronta, tá? Ó, já envolveu toda aqui a parte de baixo. Tá? Eu vou fazer um cordão de correntinhas e vou passar aqui por dentro desses pontinhos. Toda a volta, só pra dar uma puxadinha e ajustar bem a capinha e ela não ceder. Mas, antes disso, eu vou fazer uma carreira aqui toda a volta de ponto baixo. Depois, um cordão de correntinhas, tá? Então, essa parte é bem fácil. Vou tirar novamente aqui e vou... Aqui, eu fiz três carreiras, porque esse banco é um pouquinho grossinho. Vocês façam conforme o banco de vocês, né? Uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Ponto baixo em cada ponto alto. Toda a volta. O ponto baixo ajuda a ajustar mais essa volta, porque cada vez que vai colocar no banquinho, ela vai cedendo, porque o crochê cede um pouco. E o ponto baixo ajuda a segurar mais o ponto e se manter sem deformar. Então, agora, pontos baixos em toda a volta. Depois, um cordão de correntinha do tamanho que der a circunferência da capa, deixando só um pouquinho maior. Então, agora, eu vou fazendo toda a carreira de pontos baixos. Faço o cordão de correntinha. Já vou colocar a capa do banquinho. E já volto pra mostrar pra vocês prontinha. Agora, eu já pintei o tampão, que ele tava bem feinho, né? Falta só essa parte de baixo pra mim pintar. É um banquinho reciclado, né? Esse tampão também não era do banquinho. Foi adaptado ao banquinho. Vai ficar bem bonito. Tava jogado fora na rua, foi aproveitado. E aqui está as perninhas do banquinho, toda enferrujada. Isso que eu já lixei. Eu já lixei, mas tá com bastante ferruja ainda. Eu vou lixar mais e vou também pintar. Não vou mostrar pra vocês eu pintando, porque aqui a ideia é mostrar como fazer a capinha do banquinho. Eu quero dar uma ideia pra vocês de reciclagem, tá? Aqui, essa parte aqui é de ferro. Eu vou pintar de marrom escuro pra combinar com tampo amarelo. E como a capinha é amarelo com marrom, vai ficar bem legal. Aqui tá a cordinha que eu coloquei pra amarrar e ajustar embaixo. Mas não tem necessidade de ajustar, porque ela ficou bem justinha a capinha. Mas com o tempo pode ceder, daí tem esse cordãozinho pra ajustar. O cordãozinho eu coloquei a cada dois pontos altos. Eu fui passando a cada dois, ó. Então, pra vocês verem que o que ia ir pro lixo, quer dizer, isso aqui já foi do lixo, né? Foi jogado fora na rua. Agora, vocês vão ver como foi aproveitado. O tampão foi achado separado, foi encontrado separado. E essas perninhas do banquinho também. Então, nós vamos adaptar e fazer um banquinho. Vou pintar essa parte de ferro. Assim como eu já pintei o assento do banquinho. E depois nós vamos colocar a capinha. Então, é do lixo ao luxo. Vocês lembram que eu mostrei o banquinho todo enferrujado? Agora, eu já lixei. Tá bem lisinho, ó. E pintei com tinta marrom spray. Tá? Então, pra vocês verem que o banquinho tava bem feinho. Olha aqui minha mão. Cheio de tinta. Não quis colocar a luva, deu nisso. Como eu mostrei pra vocês, que às vezes não tá muito legal. Mas dá pra recuperar. E fica um trabalho tão legal, que daí foi um trabalho que a gente fez, né? Alguma coisa que tava feinha. Então, agora ficou bem lisinho. E como eu já pintei aqui o tampão, já passei verniz também, ó. E vai ficar dessa forma o banquinho. O banquinho tava todo enferrujado. Essa peça não é dele, tá? Foi encontrada. Onde descartam restos de materiais de construção, né? Restos de janelas e portas. E madeiras e todo tipo. Isso aqui era uma parte redonda, que foi encontrada. Não sei do que que era. E a parte de baixo toda enferrujada. Então, eu lixei. Pintei aqui. Pintei essa parte. Aqui amarelinha, aqui marrom. E aproveitei o banquinho. Agora eu vou parafusar aqui embaixo. E colocar a capinha que eu ensinei vocês a fazer. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o joinha pra nós. E também se inscrever e ativar o sininho. Que ativando o sininho, você não vai perder nada do que nós postar por aqui. Me siga nas redes sociais. Que na descrição desse vídeo e também aqui nos primeiros comentários tem todos os links. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!